já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal aí, meu parceiro, e é nóis hein doidão, ei! eu vi outro aqui no meio, vou pegar, não, ele viu, pegando o bebe, esse é um bad, alguém viu o ultimo, não né, não, vou olhar aqui no fundo, deve tá vindo na nossa base, tá, tá aí mesmo, vai então, vou segurar o dedo nele, zero giros, ta f***u, tem que ficar um tiro em baixo, muito pain, subiu dois, nosso garagem um, faça faça, caixa, tá meio 20 já, dei capa, mirado, 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 marcado aí, dois na mão com vocês, vai colar em mim, vai colar em mim, vai colar em mi, vai fechar o likezão, é bom então você viu no estado ele saiu aqui em baixo a cara já subiu se passa calma antes de nada o cara pegou um pico se ficando e aí com o arranque vim vim sim o que é isso eu vou passar reto preciso da sua segurança que eu tô jogando da esquerda tá jogando na sua cadeia eu vou dar as costas para ele na passada tinha ficado o garagem da base dele tá cravado em casa aqui dentro da casa aqui perto tem que ir direita tem que ir direita aqui tem que ficar bem aqui e capa no aguas 2 dentro da casa, deu bem 1 e 2, deu bem 1 aqui tá lá com o prazão, prazão 0 no gelo, 0 no gelo, ganho de boas agache agachei, dei capa nossa, deu um tiro ah, deu um tiro, né eu dei 4 capa nele, mano tem isso, menino? mais, 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 torre, 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 torre É... Torre e um comigo embaixo, pelo skipinho. Acho em mim, acho. Tá tudo por aí, tamo me focando. Cauê vindo por baixo, tamo me focando, velho. Joga aí, joga aí rápido. Bora, bora no Limpin. Demorei esse daí. Morro, torre me focando. Tem aí, tem aí. Muito meado, Cauê. Olha, Limpin, cadê? Vai, vai, vai ali, Johnny, cê matou o cara, tio. Toma no kill. Ah, 300. Que isso, velho? Pega o pé, caralho. Salve, salve, salve. 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 Mas que nem eu tô partando. Oxi. Desmarcado eternamente, coitado. Desistiu, rapelho. Quebra, eu perdi três seguidas aí. Porra! Desgraça minha. Socou um barril, velho. Faz eu. Relaxa, a gente não vai matar, relaxa. Eu vou entrar na frente, teria um chá. Eu vou entrar na frente, vou entrar na frente, vem. Decap, devolveu. É o melhor. Decapendo ele ainda. Segura o máximo aí, sim. Pega a esquerda, né? Decap. 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 Ah, buguei. Boa. É, velho. Boa. Vou pular a janela, pular a janela. Não tem a gente dar ninguém, né? Um tiro, um tiro. Pula comendo, pula comendo. Se trancou. Agacha, agacha. Calma, 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 heal, heal, heal. Calma. Calma. Paciência. Pode ser. Vou avançar. Tranquilo aí, trocundo. Ai, caralho, você ingilo, pôra. Caralho. Febrou. Aqui, bora. Vai ganhar a série, isso não acendeu. Tem em cima, e tem embaixo, piscina. Tem embaixo, piscina. Tem embaixo também, cinho. Ah, caralho. eu subi sozinho viado eu tomei caça eu taca o gel para um e aparece outro mano vai tomando o cu era dois em cima é dois por exemplo vai vir em costa de vocês costa de vocês subida da escada aí eu tô tomando o cu viado entreguei essa porra e tem isso depende do mouse tá ligado aham acabei de tomar três capas vai tomando o cu E aí, oh, ranked pro x. Falou. Se foder, mano. Vai comer, 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 comer. Break up nele. Sai do favor. Break up aí. 110 de dano. Vou jogar na esquerda aqui, 2. 2 jogando na esquerda. Trancar esse daqui. Jogando pra base nossa. Aí, vai jogar na pela, 2. Vou jogar dentro. Menos 100, velho. Não contou, certo? Menos 100 no marcado. Lipim tá dentro. Sai no botinho, tio? Lipim dentro. Tem dois comigo. Três, eu acho. Vem cá. Tô pinando tudo, mano. Tô maluco, velho. Ganha de espaço aí, velho. Tô trem em bala, mano. Bate de frente, filha da puta aí. Jogou na direita também. Bora. Tem um botinho aqui. 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 Tá sozinho, pra dar. Agora só tô as botas, pra dar. Marquei. Menos 100. Tá dando. Tá lá no fundo. Tá lá no fundo da direitação. Ah, chequei ele. Tá na garagem, é? Tá aqui do lado. Tá na garagem. Marquei ele. Tá na garagem. Tá na direitinha. Pegar na... Pegar na direitona. Pegar na direitona. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, vai pra lá no direito aqui. Pulou aqui, pulou aqui. Bora nele, bora nele. Dei capa nele, dei capa nele. Deu B. Ah, um tiro, um tiro, um tiro. Basta, basta, não basta. Vou salvar a cobre. Tem dois no meu pé. Não dá não, dá não, dá não, dá não. Tchau, hein. Correu, correu, correu. Mano, bagulho é jogado de direita, hein. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Marquei, marquei. Deve giro. Aumentou. Tem dentro da casa, tem dentro da casa. Passo, passo. Dei capa, dei capa, dei capa. Deu ruim dentro da casa. Boa. What the cow. Tchau, vou, ó. Vou deixar três gelos aqui. Aí, ó. Desce para te dar no barrel. Ah mano, eu me buguei. Te varia para o mercado. Tudo ruim, tá tudo bem? Troca esse tair mercado. Notou. Bem direito, hein. É isso. Mano, joga todo mundo pra direita não, fica um esquerdo. Eu tô com o celeiro, velho. Tem um vindo esquerda. Lá no posto, tá no posto. Dobrou alguém aqui? Ó, tem um no meio, tem um no meio, é gelo azul. Vão quebrar aquele gelo lá? Vão quebrar, vão quebrar aqui, ó. Vai querer abrir. Tô, tô. Recurra, tá no cotinho. Vamos jogar lá. Vindo o garagem aí. Que isso? Vindo o meio. Vem pra lá, que eu vou ver lá. Vem lá. Vindo as costas daquilo, né? É um direito, é um meio e o outro eu não sei. Deve ter a esquerda. Tem um pé na... No pilar, no pilar, no meio. Tá bugando a porra toda, viado. Eu gostei do celeiro, mano. Tô rogando. Cala o bugando o píriso, cuidado. Eu bem, celeiro. Celeiro, boa. É um guarda. Ah, eu rusho aí, eu rusho aí, tio. Tomei, tomei, tomei 20. Minei. Vou tentar jogar pra aí também. Caralho, gente. Tomei, anda. Ai, mano. Mata, velho. Não passa. Você tá bem aí. Ué, eu acho que vai tirar a corte. Tá mal. Normal. Da esquerda, tá mirando a passagem. A gente não tem a parada, então. Tem casa na via? Decapa lá na esquerda. A do meio? Tem as casas da verde aí? Não, né? Não sei. Passou, passou a esquerda. Tem casa do meio, tem casa do meio. Deita aonde, pro aí? É, da casa do meio. Tem um. Menos sem marcado. Menos sem desce. Puxou a costa, quase você. Marcado aí, marcado aí. Derrubei, derrubei. Nice, nice. Decapa num daqui da base. Dez ela azul. Tem dois aqui. O Lipi deve estar me estiferando, mano. Cuidado. Pega os meus Lipi pra gente jogar. Ah, Lipi tá na casa de madeira. Reto aqui comigo. Tem que vir, tem que vir. Tem gelo, passei? Tem, tem. Casando de festa safe, tenha pena. É, colocado de madeira. Cola, cola a casa de madeira. Vamos morrer, vamos morrer. Vamos focar em mim. Vem, vem. Marquei um, marquei um. Muito peito. Ah, vai tomar um puder. Muito peito nele, pela. Mais uma, pela. Caralho, viado. Que isso, mano? Cara doente, viado. Dá cara por nada. Jogando com medo, esses horríveis. Olha aqui, ó. Tem, tem ali, também capa. Fiz outro. Tem sim, por vocês. Fiz outro. E tem embaixo comigo. Tem embaixo também. Já rosa aí, já rosa aí. Recou pra caralho. Ah, já tamo separado. Olha o mapa aí, mano. Tá aqui na escada. Dois na escada. Baixaram ali. Dá pra focar no de baixo, mano? Tá morrendo, ficou, mano. Não sei, mano. Não tô de baixo. E baixo recouço, mano. Tá indo já rosa contigo, Apela. Certeza? Aham. Aham. Dois, dois, dois. É dois, é dois, é dois. Tem um aqui, mano. Foi você. Vamos só aqui agora. Relax, relax. Recurro. Tem fez, fez, fez. Isso aí, jogou. Tem dois aqui. Tem um embaixo comigo. Tem um embaixo comigo. Vou pular, vou pular, vou pular. Vou pular. Vou pular na minha frente. Não tá na vantagem. Bora, bora, tio. Bora, tio. Bora. O que que é, tio? Caiu embaixo, caiu embaixo. Vai comigo, tio. Punei, punei, punei. Marquei, marquei. Punei, refei. Marquei um em cima. Jogando de cima. Tem capa aqui no meio. Bora, bora, bora. Muito peito no outro. Um tiro, veado. Um tiro, veado. Punei aqui. Ah, mano. Tem um em cima ainda. Como é que dá pra salvar? Um em cima da plataforma, plataforma. Deixa eu escutar o passo aqui. Deixa eu escutar o passo aqui. Por que é que é? Puxou, voltou pra porta. Marquei. Vou explodir a plataforma. Muito medo, veado. Muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. Muito, veado. Estense, mano. Colocou. Não tá relando. Não relou, tio. Não relou, tio. Eu dei muito peixe nele, veado. Tá no gelo pra eles, tanto. Não relou. Ai, meu cão. Meu peixe. Ele me cagou o capa. Olha o capa que ele me caga. Estense, baixa, velho. Ele ainda pulou, mano. Se eu paro na analógica, eu mato ele. Vai, que jogo engraçado, mano.